Nós vamos voltar a falar do caso do turista, aquele que desapareceu na Chapada dos Veadeiros. Ele estava ali acompanhado por quatro homens, três conseguiram nadar até a margem, um deles precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, foi resgatado horas depois do ocorrido. Nós vamos falar agora, ao vivo, com o Tenente Coronel Fernando Augusto Caramache, né? É isso, Fred? Ele já é um assessor de comunicação, ele está em contato com o Fred aqui para explicar mais sobre essas buscas e se alguém já foi encontrado, né? Se ele foi encontrado com vida ou se o corpo foi encontrado, que a gente está aguardando aqui essa resposta do Corpo de Bombeiros. Já está na linha? Está sim. Tenente Coronel Caramache está na linha com a gente. Ele que é da comunicação dos bombeiros do estado de Goiás, né? Isso, Coronel? Boa tarde, querido. Boa tarde, boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Coronel, me conta aqui, primeiro, como é que foi a busca desse último que vocês encontraram já lá depois dessa cabeça d'água? Ele estava dentro d'água, ele já estava na beira do rio, como é que foi? Felizmente, ele tinha conseguido se abrigar do outro lado do rio. O aumento da água foi muito grande, né? E ele não conseguiria retornar. Então, ele permaneceu ilhado. As nossas equipes, assim que chegaram ao local, tiveram dificuldade de acessar e por isso que o resgate acabou demorando um pouquinho para que ele fosse feito com segurança. Por volta de 11 horas da noite do sábado, as nossas equipes conseguiram resgatar o Marcelo, né? Que também estava junto com a equipe, com o grupo do Raul. Tá, e agora tem um desaparecido. Como é que está essa situação? As buscas ainda continuam, agora não tem mais buscas. Como é que faz, Coronel? Segundo relatos, eles, ao perceberem que estava aumentando a água, procuraram se abrigar. Entretanto, o Raul Gimenez, a vítima que nós estamos procurando, ele desapareceu, submergiu na água e desde então as nossas equipes estão no local realizando as buscas a fim de encontrá-lo. Neste instante, nós estamos com 24 bombeiros militares entre mergulhadores, especialistas em operações de desastres, um droneiro e os cães de resgate para tentar localizar o quanto antes. Não obtivemos sucesso ainda e as guarnições ainda contam com o apoio de guias locais. A prefeitura de Alto Paraíso está ajudando o ICMD, provendo comunicador. Nós estamos... A ligação está meio ruim, cara. A ligação está meio ruim, Coronel. Eu estou vendo, inclusive, que vocês estão tendo ajuda aí de várias pessoas. Eu queria mais uma informação. Nos chega aqui que ele seria americano. Chegou essa informação para o senhor também? Chegou, sim. Ele é estrangeiro. O grupo, na verdade, era um grupo de estrangeiros e ele é residente da Flórida. Ele estava no Brasil aos 4, 5 dias, segundo relatos. E estava aqui justamente para conhecer as belezas aqui do nosso país. E agora tem um desaparecido e esses dois amigos dele que já foram resgatados estão ajudando por lá, está também na cidade ainda. Já voltaram aí para o país dele. Como é que está, o senhor sabe? Não, eles estão na cidade, mas não conhecem a região, né? É até perigoso que eles se aventurem a poder auxiliar. Eles relataram para nós o que aconteceu. São dois homens e duas mulheres no grupo. E agora eles aguardam. Nós temos aí, por ser um cidadão americano, a embaixada nos procurou, até está em deslocamento lá para Alto Paraíso, para acompanhar o trabalho da corporação. e nós estamos empenhando aí o máximo de recursos para poder auxiliar e atender logo esta situação o quanto antes. Coronel, outra coisa. Eu queria que o senhor deixasse um aviso aqui e cuidado também para essas pessoas que procuram cachoeiras numa época de chuva, porque uma cabeça d'água, pelo menos um leigo nunca sabe quando vai acontecer, né, Coronel? Exatamente. A preocupação da corporação é que as pessoas evitem ir nesses locais nos períodos chuvosos. Infelizmente, anualmente, a gente acaba tendo sempre alguma vítima e isso tem se repetido. E independente disso, se houver uma insistência, é necessária a contratação de guias experientes do local. A informação que nos chegou foi que o grupo não estava com guia e isso já seria um fator de segurança importante. Os guias locais conhecem, sabem do risco e a todo momento eles vão fiscalizando o tempo e o clima. A informação que nos chegou também é que não estava chovendo na hora, porém, a chuva estava ocorrendo na cabeceira, conforme você relatou. Isso fez com que o volume de água aumentasse rapidamente e surpreendesse os visitantes. Agora, se você tiver um cenário desse, é importante alguns sinais. Uma das recomendações da corporação é você tentar verificar se o nível da água não está subindo. Minutos antes de você lidar com a cabeça d'água, o volume de água sobe. Então, é importante, ao chegar no rio, marcar um ponto onde você possa observar o comportamento desse nível. Outro sinal é a questão da sujeira. Sujeira no rio. Antes de vir a cabeça d'água também, a gente observa galhos, folhas, árvores que não estavam usualmente vindo, começam a sujar. É um sinal que a cabeça d'água está chegando. Tá certo. Então, eu tinha recebido a informação de que eles estariam com guias lá. Então, agora, eu vejo que eles não estavam com guias. A gente até, no ar aqui, falou, cara, mas o guia teria que ter avisado e tudo mais. Então, comprovadamente, eles não estavam com guia, que é muito perigoso. Tanto é que pode ter acontecido uma tragédia agora, né, Coronel? Pode sim. Essa informação, é lógico que ela fica confusa. A gente recebe informação de terceiros. Então, pra nós, foi repassado que eles estavam sem guia. E fico alerta. É importante que seja um guia, que conheça, e principalmente, que saibam dos perigos. Geralmente, lá na região, a Prefeitura de Alto Paraíso, ela sempre orienta nesse sentido, pra que possa utilizar os guias experientes pra evitar esse tipo de situação. Como nós temos grandes desníveis, e muito provavelmente, ele estava no leito do rio, nós estamos focando as nossas buscas nas margens do rio, pra ver se a gente consegue alguma pista, algum sinal, pra tentar localizar o Paújo e Mendes. Coronel, é só mais uma pergunta rápida aqui. Ele estava, se eu estiver enganado, me corrija, por favor, com mais dois homens e duas mulheres. Se for isso, eles também são estrangeiros? São. A informação é que todos são estrangeiros. São duas mulheres e três homens do grupo, né? Agora, com o Raul desaparecido, todos eles seriam estrangeiros. Coronel, muito obrigado pelas informações. Obrigado mesmo. Bom trabalho pro senhor, pra todos os seus comandados aí, tá bom? A gente agradece o contato. E, em caso de emergência, o número de emergência do Brasil, em todo o Brasil é um nove e três. Se precisar, pode contar com a corporação. Tá certo, Coronel. Muito obrigado. Se tiver uma novidade dele, peço pro senhor também mandar uma mensagenzinha aqui pra mim, que eu te agradeço um monte, viu? Um abraço grande. Um abraço. Tchau, tchau. Aí, gente. Então, por favor, um guia sempre. Muito cuidado com cachoeiras, né? Muito cuidado mesmo, tá certo? E aí, gente. Tchau, tchau.